O IBMEC quer saber qual é o seu negócio. O negócio da Alice é trazer soluções sustentáveis para processos produtivos. O da Thalita é ensinar skills e mindset global. O negócio do Bernardo é romper fronteiras. Já o da Nayara é apresentar o mercado e promover network. Se o seu negócio é transformar o amanhã, IBMEC se inscrições abertas para o vestibular em ibmec.br. IBMEC, a melhor startup que existe é você. Vamos dar início então ao painel sobre o futuro do agronegócio. Contamos com quatro participantes. Gostaria de apresentar agora cada um de vocês. Temos o Ricardo Faria, presidente do grupo Insolo e da Granja Faria. O Ricardo é um dos maiores empresários de agro do país. Temos também aqui conosco o Marcos Iancchi, professor de agronegócio do INSPER. O Ayrton Gallinari, presidente da COAMO, que é uma das maiores cooperativas do Brasil. E o Christian, que é o presidente da CropLife. Bom, já vou começar passando aqui a palavra, passando a bola para cada um de vocês. O nosso tema hoje tem o futuro do agronegócio. O que a gente pode esperar do agro-brasileiro em um cenário internacional conturbado com guerra da Ucrânia, sanções à Rússia? Uma questão que vem se tornando cada vez mais preponderante, que é a insegurança alimentar. Como é que, na visão de vocês, o Brasil se posiciona nesse cenário? E temos desafios também, um deles talvez seja mudanças climáticas. Não sei se vocês concordam. Então, Carla, é um prazer estar com vocês nesse evento da Exame, ao lado do Christian, do Ricardo, do Ayrton, um time de primeira de craques do setor. E esse tema eu acho que é muito importante, porque foram dois anos e meio, de coisas que ninguém esperava, né? Nós tivemos uma pandemia, seguida de uma guerra, questões climáticas, como você disse, questões geopolíticas reaparecendo na Europa e na Ásia, na China, e também uma recessão global com inflação causada, em parte, também, pelo aumento dos preços das commodities, de forma geral, energéticas e agrícolas, né? Então, foram uma série de fatores que ninguém esperava, né? Mas o Brasil se saiu muito bem nesse contexto, né? A gente, até por ter uma agricultura muito organizada, de alta escala, com capacidade de reação rápida, né? As exportações brasileiras passaram de 100 bilhões de dólares em 2020 para 120 o ano passado, e esse ano vão ultrapassar 130 bilhões de dólares. Então, o Brasil hoje é um supridor global, né? Quase 40% do que a gente produz é exportado. A gente tem um papel a cumprir na segurança alimentar, principalmente da Ásia e da África, né? E nessas regiões a população vai continuar crescendo, né? A urbanização vai acontecendo, a renda per capita continuará aumentando, e o Brasil pode expandir a oferta, né? Então, basicamente, através de duas, três safras por ano, de integração lavoura-pecuária, de melhoria da logística, né? Então, eu vejo, assim, a gente com um papel preponderante, não só na questão de segurança alimentar, mas também de uma agricultura cada vez mais produtiva e sustentável, né? Então, eu acho que o nosso papel vai acontecer. É claro que a gente vai ter percalços, né? A geopolítica, ninguém sabe o que vai acontecer. Se tiver um problema gravíssimo na China, né? Se a China parar de crescer, isso vai nos afetar. Assim como as questões ligadas à recessão, inflação, podem causar surpresas, pode ter uma situação lá de uma certa piora da guerra, né? Mas, enfim, eu acho assim, até aqui a gente saiu muito bem, e até aqui o Brasil se mostra absolutamente necessário para o mundo, nesse setor, que é o setor mais globalizado da economia brasileira, mais importante em termos de presença internacional. E é isso que puxa o agro, né? O que puxa o agro brasileiro é essa capacidade da gente hoje suprir o que o mundo precisa, inclusive em tempos turbulentos, como foram esses dois anos e meio agora, esses últimos dois anos e meio. E o Brasil tem condições de aumentar a produção sem necessariamente aumentar o uso de terra? Nós conseguimos ser mais sustentáveis no agro? O que vocês acham sobre isso? Eu quero colaborar também com o que o Marcos comentou agora, justamente de encontro com esse teu comentário da questão da sustentabilidade. O Brasil tem a agricultura mais sustentável do mundo, e é muito importante esse tipo de cobertura que vários veículos com muita credibilidade, como a Exame, por exemplo, vem fazendo, de modo que nós, do agro, que vivemos o dia a dia com muita intensidade e profundidade, com que a gente consiga se comunicar com a sociedade e, em especial, com o nosso consumidor, que são as pessoas que consomem frango, que consomem pão, que consomem macarrão, que consomem ovos, que consomem carne suína, carne bovina, ou seja, a importância do agro, de certa forma, é levar de uma maneira sustentável, ou seja, que a gente consiga fazer esse mesmo movimento ano após ano após ano, distribuindo renda no campo e mantendo todas as condições ambientais nos seus melhores padrões. Então, a nossa importância é comunicar, e a gente entende que o nosso papel é fundamental nessa comunicação, pela, em alguns momentos, a gente nos vê com uma atividade extremamente nobre, e a gente vê uma certa demonização do agro por desinformação. Como é que eu enxergo o Brasil nas oportunidades e no lado dos desafios? Nas oportunidades, eu entendo que o Brasil, já na próxima safra, supera e bem as 300 milhões de toneladas de produção ao ano, mas eu coloco com uma alta meta do nosso segmento, do nosso setor, e aí sim nós vamos ter a independência do Brasil de verdade, a independência do Brasil com renda para a sua população e com uma segurança financeira muito grande, o dia que o Brasil chegar nos 600 milhões de toneladas ano. E com isso, o Brasil se torna uma grande potência, muito maior do que já é, em relação a fornecimento de alimentos para a sua própria população, aumentando a qualidade de vida e a renda, mas também para o mundo, e também a gente se torna numa potência de energia limpa, de energia verde e de energia sustentável. Não dá para a gente esquecer que o agro, além de levar alimento para a mesa de cada habitante do Brasil, em especial, e do mundo, a gente também prove o mundo e o Brasil com energia sustentável e energia limpa. Então, o que precisa, Carla, é ter clareza nas questões ambientais, ou seja, do que pode, o que não pode, aonde pode, aonde não pode, e a gente tentar, de uma maneira, com mais informação, com mais clareza, tirar essa demonização que nós temos do agro, porque o que gera isso é, em especial, a desinformação. Muito interessante, inclusive você, Ricardo, está em Nova Iorque, temos o Christian em Londres e o Marcos em Portugal. O Ayrton é o único que está no Brasil, assim como eu, que estou aqui em nossos estúdios. Então, acho que talvez, principalmente vocês três, mas claro, também o Ayrton, possa comentar um pouco sobre essa questão da nossa imagem em relação ao agro e preservação ambiental no exterior. O que vocês têm notado aí de diferença, seja para melhor ou para pior? E esse ponto que você tocou, Ricardo, como é que o Brasil pode se posicionar de uma forma mais assertiva no restante do mundo em relação a esses dois grandes temas, o agro e a questão ambiental? Acho que posso contribuir, eu realmente concordo plenamente com o que o Ricardo e o Marcos já disse, nós temos uma agricultura extremamente sustentável, não existe no mundo um código florestal tão rigoroso ou um código florestal, seja, onde o agricultor é responsável sem nenhum subsídio, sem nenhuma ajuda, no bioma Mata Atlântica, por exemplo, por 20% da área produtiva dele, ele tem que conservar as suas custas, fora toda a parte de Mata Ciliar, enfim, Minas, tudo aquilo que se tem que se preservar, além disso, os 20%, se vai para o Cerrado a 35%, se vai para a região Amazônia com 80%. Eu acho que, assim, nós temos essa dificuldade de comunicação, infelizmente, não só no exterior, mas até dentro do próprio país, a gente vê muita gente criticando, demonizando, como foi colocado pelo Ricardo, e realmente essa é a palavra, e nós sofremos com isso. E ficamos até, de certa forma, indignados, porque nós que estamos no dia a dia, sabemos as dificuldades que a gente enfrenta para mostrar que isso não é uma verdade, que nós somos muito mais, fazemos muito mais do que, inclusive, os países desenvolvidos, aqueles que nos cobram. E, quando a gente vê as argumentações, elas, para quem está no dia a dia, a gente vê que elas não se fundamentam. Energia, por exemplo, praticamente toda a secagem de grãos ou até a operação de muitas das agroindústrias ou quase todas as agroindústrias no Brasil é feita com eucalipto, com florestas renováveis. Estou falando, por exemplo, da Coama. A Coama, ela tem 110 unidades de recebimento de grãos, tem três parques industriais e nós não queimamos um quilo de combustível fóssil. Tudo é utilizado, é lenha de reflorestamento. Temos praticamente 10 mil hectares de reflorestamento, adquirimos lenhas de reflorestamento 100% utilizando assim. E na Europa, a gente sabe que se utiliza gás, nos Estados Unidos, a gente sabe que se utiliza gás. Então, desde aí. A nossa agricultura utiliza no manejo muito mais sustentável do que o próprio americano. O americano não faz plantio direto, faz 50% do plantio direto. O nosso é 100%, quase a totalidade do plantio hoje no Brasil é plantio direto. Então, falta divulgação, falta defesa consistente e até diria que faltaria conhecimento daqueles que criticam e por isso, às vezes, a gente diz que há más intenções do outro lado, porque realmente nós não enxergamos assim e não somos assim, mas nós enfrentamos esse problema. Temos clientes na Europa que adquiram nossos farelos, por exemplo, todo o farelo que nós produzimos em três partes industriais que nós exportamos para a Europa e quando nós vamos lá só o que se fala é desmatamento, desmatamento, desmatamento. A gente tem que fazer programas para comprovar que a área que a gente produz não desmata, mas é claro também, não podemos tapar o sol com a peneira. Existem alguns maus produtores que é a extrema minoria que realmente tem que ser combatida. Eu acho que é um trabalho de governo, é um trabalho que tem que ser feito cada vez mais. A gente não pode pagar por isso, acho que 98, 99% dos produtores, essa é a estatística, são bons produtores, cumprem o Código Florestal, cumprem a lei e não podem pagar por isso. Eu acho que realmente a gente tem que melhorar a comunicação. Com relação à sustentabilidade, eu acho que nós temos muito para ensinar, inclusive, temos muito para mostrar para o mundo como a nossa agricultura é sustentável, captura de carbono, as práticas que a gente utiliza são muito sustentáveis, então, se for falar de agenda ESG na nossa agricultura, ela está bastante já difundida, já é do nosso DNA, somos sociais, muito sociais, se for falar por uma cooperativa, então, já é a essência ser essencial, você ter uma essência social, nós temos 31 mil cooperados, para você ter uma ideia, entre Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina. Desses, 85% são pequenos e minis produtores que não teriam condições de produzir, de acessar o mercado externo, de negociar como se fosse um grande, então, uma função social muito grande. Então, somos sociais, somos sustentáveis e temos só um problema realmente de comunicação e de combater uma minoria que acaba prejudicando todo esse universo sustentável que é o agro brasileiro. Eu acho que as oportunidades que nós temos são muito grandes e uma grande, talvez, independente do que possa acontecer, e nós não poderíamos imaginar há dois anos atrás que teríamos hoje uma inflação de um dígito no Brasil, de dois dígitos na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, o que pode acontecer é pode acontecer tudo, só que o que nós temos de positivo é a velocidade de reação. Nós somos muito rápidos, nós nos adaptamos muito rapidamente, isso está aí a prova desses dois anos, crescemos muito, fomos uma solução para o mundo e temos muito a crescer sem desmatamento. O Mato Grosso Sul plantava até cinco, seis anos atrás dois milhões de hectares, deve chegar planta hoje três mil e quinhentos e deve chegar a cinco milhões de hectares sem desmatamento, reaproveitamento, área degradada, pastos degradados, então tecnologia que a gente leva até lá com recuperação de solo, com variedades adequadas, com o trato adequado e consegue crescer. E nós temos muito para crescer, muita área de pecuária sendo transformada em lavoura porque a pecuária passou uma atividade intensiva com confinamento e coisa que você consegue fazer dessa maneira e os preços agrícolas estão inviabilizados então essa transformação dos pastos em lavoura e isso é notório em toda a região que a gente atua. Então, acho que a gente tem realmente um grande futuro, não vai parar de crescer a demanda por alimentos, isso é uma certeza e o Brasil é o grande local, é o grande provedor tanto do presente quanto do futuro. Concordo também com os nossos 300 milhões de toneladas, acho que vamos chegar a 150 de soja, 126 de milho, mais uns 8, 10 talvez de trigo já na próxima safra, esse ano talvez uns 8, ano que vem talvez uns 10 e mais um pouco que a gente chega muito próximo dos 300 e passando em breve. Perfeito, então eu gostaria de passar um pouco a palavra para o Christian. Christian, você é representante de uma associação Acroplife que investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive dos chamados biodefensivos, que é um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, não? Sem dúvida, Carla. Primeiro, para ficar por último, é bom porque os meus colegas aí já, deram um giel protagonismo do Brasil na produção de alimentos e na agricultura e no agronegócio e destacaram o aspecto da produtividade que é justamente o que eu vim fazer aqui em Londres, dar uma contribuição para esse debate internacional com os interlocutores da Europa que não entendem, muitas vezes não conhecem o que se faz no agronegócio brasileiro e não conhecem a sustentabilidade de todo o processo produtivo, como colocaram aqui bem já os meus colegas, e a produtividade da agricultura brasileira tem muito a ver com o que a crop life representa, a parte de insumos agrícolas, tanto defensivos como biodefensivos e sementes é uma parte vital para garantir essa produtividade constante e como consequência dá o aspecto mais sustentável que existe, que é o quanto mais você produz por menos terra, mais você garante a preservação dos biomas. isso que a gente veio justamente defender aqui e apresentar aqui num programa da Apex que chama-se Brasil Food Facts que está começando agora e é patrocinado por 15 associações de produtores que estão aqui tentando começar um trabalho para mudar um pouco essa percepção ruim que tem principalmente na Europa. E você se refere a um dos aspectos além do plantio direto, além da fixação de nitrogênio no solo, além da integração lavoura-pecuária-floresta além de vários outros aspectos da característica da produção brasileira tem o uso crescente de biodefensivos que é uma coisa muito boa. Os biodefensivos crescem no mundo a 15% ao ano no Brasil a 30% ao ano e tem empresa associada a nossa que já chegou a crescer 50% ano passado. Então é uma das grandes estrelas da defesa vegetal é o biodefensivo e deve crescer mais ainda deve ir para 10 quiçá 20% nos próximos anos 20% do mercado. E o que é bom? Porque são produtos que são mais baratos são menos agressivos à natureza mas o importante que apesar desse crescimento é que eles têm que ser produzidos com qualidade. Tem um debate importante que o Ricardo participa que tem um mal entendido entre a nossa indústria e o que se fala na produção na fazenda o que a gente tem defendido é a qualidade da produção. A gente quer evitar que qualquer um comece a produzir e mexer com micro-organismo muitas vezes não registrado ou de maneira com pouca qualidade e isso gere algum problema futuro para essa agricultura que a gente quer proteger que seja com sanidade que seja com qualidade etc. Mas o biodefensivo sem dúvida é um dos aspectos da sustentabilidade do processo produtivo brasileiro e junto com todos os outros esses aspectos sustentáveis garantem uma agricultura que há 40 anos já é como disse o Ailton já é sustentável como disse o Ricardo que está ali também defendendo a mesma bandeira em Nova York o agro brasileiro ele já é sustentável na sua essência o que a gente precisa fazer e é o maior desafio é comunicar o resto do mundo explicar para o resto do mundo que isso já vem sendo feito há muito tempo não é novidade nem fruto da agenda contemporânea. Agora Christian por que o brasileiro tem usado mais biodefensivos do que no restante do mundo já passa para o Marcos pode ir Marcos Primeiro que a agricultura brasileira é a mais potente construída e desenvolvida em um ambiente tropical e no ambiente tropical a agressividade tanto das ervas daninhas quanto dos insetos quanto das bactérias dos fungos é muito maior do que nos pós-estemperados então a pesquisa tem sido feita muito aqui no Brasil então tem muitas empresas muitas tem que ser feiçoados e desenvolvidos aqui na nossa agricultura então além de ser uma novidade científica muito relevante para o produtor porque reduz custos e aumenta a produtividade ainda é uma está se desenvolvendo muito no Brasil o que é mais um asset mais uma vantagem brasileira os outros países utilizam em muito menos escala e a pesquisa é muito menor nos Estados Unidos na Europa na Austrália na Argentina do que aqui justamente pela demanda e agressividade da agricultura tropical que exige muito mais investimento e muito mais desenvolvimento dos micro-organismos que são nós estamos falando aqui de micro-organismos que atacam micro-organismos no fundo é isso e tem que ser feito num país onde a agricultura é muito mais agressiva na sua biodiversidade muito Christian o Marcos está levantando a mão ali pode pegar a bola o que eu acho importante é o seguinte quer dizer a gente tem nesse país um potencial para crescer produtividade portanto crescer verticalmente mas também podemos crescer horizontalmente e horizontalmente ao contrário do que se pensa lá fora que nós estamos invadindo a floresta amazônica é basicamente a invasão do pasto nós temos 75 milhões de hectares agrícolas e 160 milhões de hectares de pasto e até alguns anos atrás o pasto só servia para gado e hoje nós temos pelo menos 50 milhões de hectares que podem virar integração lavoura-pecuária ou podem virar também segunda safra e pelo menos 30 milhões de hectares a mais segunda safra então a gente consegue crescer com expansão horizontal sobre a mesma área agrícola fazendo mais de segunda ou mesmo terceira safra e podemos invadir o pasto no bom sentido que é trazer a agricultura para o pasto intensificar o pasto sair de 3, 4 arrobas por hectare ano para 5, 10 arrobas a gente tem tecnologia para isso tem produtores fazendo isso o pessoal de produção de gado de corte é muito mais heterogêneo do que é o sujecutor o produtor de milho o produtor de suênios e aves portanto tem muito espaço de crescimento de produtividade no país e de expansão de áreas sobre pasto e mesmo sobre áreas agrícolas sem contar que nós estamos reformando a logística estamos saindo do caminhão de longa distância em estradas ruins estamos ampliando o volume lá de ferrovias de hidrovias estamos investindo em portes então é isso que foi dito pela Ayrton a nossa capacidade de reação hoje é muito grande a gente consegue fazer muito rapidamente um aumento de produção e de produtividade a partir de integração lavoura pecuária e outras coisas a mais agora quando a gente fala de comunicação e aqui a gente tem que reconhecer um ponto que foi dito pela Ayrton que é o problema do desmatamento ilegal certo? desmatamento ilegal hoje que chega a um milhão e meio de hectares por ano e estava em 500 mil hectares em 2015 portanto aumentou três vezes é claro lá atrás nos anos 80 90 a gente estava com dois milhões e meio e três milhões de hectares por ano mas a gente tinha conseguido reduzir para 500 mil por ano e agora voltou a subir então se não tiver uma ação concreta para reduzir a ilegalidade com implantação do código florestal com regularização fundiária com fiscalização não há ação de comunicação que funcione lá fora porque comunicação quer dizer o que? comunica a ação certo? nós temos que ter uma ação organizada do país para reduzir a ilegalidade a gente tem que respeitar o código florestal sem dúvida alguma o produtor pode desmatar dentro do código florestal que inclusive é super restritivo como foi dito pelo Ayrton mas a gente tem que implementar o código nos estados tem estados que estão muito atrasados temos que fazer a regulação fundiária e temos que reduzir a ilegalidade e a criminalidade porque se não eu não acredito que qualquer ação de comunicação funcione eu vivi 10 anos fora do Brasil na Europa nos Estados Unidos na Ásia portanto eu sei que a visão sobre o Brasil é muito diferente tem lugares que ela é muito negativa como na Europa tem lugares que ela é neutra como na Ásia que as pessoas não sabem direito que é o Brasil mas em todos os casos a gente tem que cumprir a lei brasileira certo? temos que reduzir a ilegalidade ela é uma minoria como disse Ayrton a maioria dos produtores a grande maioria trabalha legalmente mas há um problema que precisa ser resolvido e esse problema é fundamental para a questão da imagem internacional do agro brasileiro então eu queria apenas falar esse ponto porque é um ponto que às vezes a gente fica assim ah não mas o pessoal não está entendendo o Brasil o Brasil se reduzir o desmatamento certo? o Brasil tem de tudo para ser exemplo do mundo e para conseguir se beneficiar do que está vindo aí na área de mercado de carbono certo? porque a gente tem uma capacidade para absorver carbono aqui no Brasil por fazer a agricultura em clima tropical por poder acumular carbono solo por ter uma matriz energética que é 50% limpo e renovável diferentemente dos países ricos que é extraordinária então a gente tem muito mais oportunidades do que ameaças a nossa única grande ameaça hoje é o problema do desmatamento que aumentou nos últimos anos Ricardo você gostaria de comentar? claro e o Brasil não precisa de nenhum desmatamento ilegal para crescer a sua agricultura nós temos uma avenida muito bem construída muito bem pavimentada para chegar onde o Brasil precisa sem nenhum tipo de desmatamento ilegal que é isso que é o grande problema nosso como que vai justificar algo que seja ilegal e aí eu quero também ilustrar a participação do nosso novo ministro da agricultura o ministro Juca que vem fazendo um trabalho de encontro a todos os segmentos importantes e participativos da nossa agricultura no sentido de nós elevarmos o patamar da nossa discussão lá fora e também contribuir com dois pontos em relação ao primeiro exemplo da pujança e da velocidade da agricultura brasileira o Brasil que era completamente dependente da importação de trigo rapidamente através de um trabalho fantástico dos produtores em conjunto com a Embrapa vai se tornar rapidamente autossuficiente em trigo algo que nunca ninguém imaginou que em clima tropical como por exemplo os cerrados da Bahia iria se produzir trigo naquele volume que está se produzindo e o segundo em relação a questão social lembrar que os melhores empregos aqueles bons empregos que antigamente eram produzidos lá pela indústria ou seja que tinha uma grande quantidade de benefícios alto nível de treinamento os maiores salários disponíveis no mercado hoje são ocupados pelo agronegócio então a questão e a importância social do agronegócio brasileiro além de produzir enormes divisas como por exemplo 140 bilhões de dólares no ano de 2022 nós aqui geramos os melhores empregos esse exemplo do trigo é ótimo vocês podem comentar sobre outras culturas pelas quais o Brasil não era tão conhecido culturas que não eram tão representativas e que tem oportunidade de crescimento assim como o trigo eu não sei se o algodão é uma delas o que a gente pode enxergar de diversificação da nossa pauta produtiva no agro vocês estão vendo aí essa questão posso comentar alguma coisa nós temos uma área de ação importante e vemos isso o maior advento de todos é o milho segunda safra esse disparado aí é o que mais Brasil de importador que já foi de trigo tem aí uma possibilidade já de produzir 125 126 milhões de toneladas sendo que a grande mais de talvez 90 milhões 95 milhões seja produzido na segunda safra que era safrinha e hoje é a grande safra de milho e isso é coisa de 15 anos 20 anos pra cá no máximo aí que começou-se a desenvolver essa agricultura o trigo foi muito bem lembrado o trigo realmente nós temos uma grande área de trigo como pra ser aí o maior recebedor individual de trigo do país devemos receber algo em torno de 600 a 750 mil toneladas de trigo esse ano dos nossos produtores e vemos essa área expandindo o cerrado é uma grande oportunidade é irrigado consegue produtividades bastante altas na nossa região que pega aí mais o sul do Paraná Norte Santa Catarina ou a região central do Paraná e Mato Grosso Sul Mato Grosso Sul hoje pra vocês terem uma ideia é a melhor qualidade de trigo que é como produz a melhor qualidade de trigo é o trigo do Mato Grosso Sul sem irrigação sem nada natural concorre com o milho segundo a safra então realmente tem um potencial muito grande vem crescendo acredito que em breve a gente deve ser autossuficiente com esse desenvolvimento que se tem as principais biotrigo o Tony Rosa Embrapa trabalhando muito forte no desenvolvimento de novas variedades e a gente tem campos de experimento aqui com variedades extremamente promissoras então acho que isso vai crescer bastante tem o sorgo também entrando que é uma uma alternativa não pra exportação mas pra substituição de áreas onde o milho safrinha corre muito risco então onde há uma uma questão hídrica de falta de chuvas mais acentuadas o sorgo é uma possibilidade também em regiões de altitude onde o risco de geadas é maior um atraso eventual atraso no plantio que saia da janela de plantio do milho e ciclo da safra também pode ocorrer as lavouras de sorgo enfim temos uma o algodão você lembrou bem como que está já expandiu bastante com uma grande alternativa Mato Grosso Goiás Bahia enfim grandes produtores ali na região eu acho que isso também tem sido uma grande alternativa é aquela velocidade que nós falamos vale sempre ressaltar o produtor ele é muito antenado ele é muito e ele tem acesso a essas tecnologias hoje de forma muito rápida as tecnologias começam a ser desenvolvidas e são trazidas por campo numa velocidade muito alta a gente vê um bioinsumo por exemplo não só também os biofertilizantes não só os biodefensivos mas os biofertilizantes todas as empresas fertilizantes trabalhando nisso todas as grandes empresas mundiais de bioinsumos defensivos do modo geral trabalhando fortemente nisso também então isso chega muito rápido no campo plantio direto muito rapidamente tem se expandido o plantio direto na agricultura de precisão a utilização adequada dos insumos ou seja só aquilo que é necessário temos programas dentro da cooperativa de agricultura de precisão e são fantásticos o resultado que isso tem o uso adequado do insumo nem mais nem menos enfim realmente acho que nós temos muito para falar daquilo que a gente faz só precisa até eu diria não só os que produzem as entidades mas também a parte governamental né capitanear melhor isso trazer isso de uma forma mais leve para admitir certos erros e trabalhar esses erros só isso eu acho que já isso que o que o Marcos falou só a forma de comunicar eu acho que já mudaria bastante admitir que nós temos alguns problemas e que simplesmente nós temos que atacar esses problemas se a gente falar isso para o mundo já muda muito não ser negacionista nesse aspecto é muito pouco é muito pequena a área para se dar tanta importância ao problema se eu me der teve uma matéria recentemente publicada que o broker nosso de farelas na Alemanha mandou para a Coma aqui onde eles posicionavam um farelo nosso que dizia que era de origem da nossa empresa mas relacionada com a floresta amazônica nós estamos do Mato Grosso para baixo então todo esse problema às vezes é gerado por falta de comunicação ou má comunicação agora você tocou num ponto interessantíssimo Ayrton que é de novas tecnologias nesse sentido o que vocês estão vendo que está chegando aqui no Brasil a gente sabe que o produtor rural brasileiro tradicionalmente gosta de abraçar inovações tecnologias o que está chegando por aí que vocês estão sentindo de novidades não sei quem quer pegar talvez o Christian em termos de pesquisa desenvolvimento o que deve chegar em breve aqui no Brasil ou que mesmo a gente já esteja desenvolvendo aqui dentro bom o Christian acho que ele está com algum problema ali é ele está no aeroporto de Londres você quer pegar aí Ricardo mas eu posso pegar e contribuir um pouco a questão dos biodefensivos eu acho que foi muito bem explorado pelo Christian mas eu vou dar um pouco mais de ênfase nesse ponto que é uma grande inovação da agricultura brasileira e com um pouco de propriedade a Insolo é o que mais utiliza biodefensivo e fertilizante orgânico no Brasil nós esse ano estamos adubando 40 mil hectares com fertilizantes orgânicos totalmente naturais sem nenhuma dependência de fertilizante químico importado e nós estamos fazendo 180 mil hectares com algum tipo de biológico ou seja inoculantes defensivos para cigarrinha cigarrinha é um pequeno inseto que causa perda de produtividade do milho contra a ferrugem resumindo 180 mil hectares com algum tipo de defensivo biológico feito dentro da própria propriedade através dos micro-organismos conhecidos e recolhidos dentro da sua biodiversidade da própria fazenda e 25 mil hectares 100% com defensivos biológicos defensivos orgânicos e biológicos ou seja isso é uma grande inovação e uma grande ida da agricultura brasileira e do agronegócio brasileiro de encontro com o consumidor outras inovações e o que permitem por exemplo a segunda safra são as variedades cada vez mais precoces então antigamente tinha-se variedade de soja de 155 dias 160 dias hoje nós temos excelentes variedades de soja com alta produtividade com 105 dias então o que que isso faz isso e penduamento de milho com menos de 45 dias ou seja o milho precisa receber uma chuva depois de penduar pelo menos para ter uma produtividade razoável na safrinha então a genética a tecnologia a inovação de encontro com as nossas características aqui no Brasil vem permitindo a agricultura brasileira ser uma grande sequestradora de carbono ser uma grande produtora de alimento em menos áreas e de encontro à necessidade do consumidor vem inclusive pesquisando variedades mais resistentes a condições de clima extremas não as secas por exemplo pode falar o que eu acho é o seguinte vai diga regado e tom não sei quem quer pegar a palavra agora se é Ayrton se é Marcos Marcos levantou a mão ali pode falar Marcos levantou a mão eu acho que a segunda safra foi uma revolução super importante da agricultura fantástica realmente que permitiu que o Brasil se tornasse o segundo maior do mundo em exportação de algodão e de milho e é o primeiro de soja e eu acho que aí estão vindo essas outras culturas que foram mencionadas pelo Ayrton sorgo trigo etc eu acho que tem também um grande potencial na pecuária principalmente no que se refere por exemplo para a gente sair dessa coisa de só ser grande em bovinos suínos e aves que nós somos entre os maiores do mundo a gente tem um potencial extraordinário em lácteos a gente tem um potencial extraordinário em pescados em aquicultura a gente pode fazer muito mais na área de fruticultura podemos fazer muito mais na área de produtos de maior valor adicionado então eu vejo uma grande possibilidade de diversificação principalmente no que se refere às exportações a gente buscar outros mercados além da China eu fico um pouco preocupado com a dependência excessiva que a gente tem hoje da China acho que tem que buscar outros mercados na Ásia e mesmo na África que são mercados muito pequenos ainda hoje e temos que também diversificar produtos e aí realmente tem muito potencial não tem nenhuma razão para a gente ser gigante em suínos e aves e bovinos e não ser também em algum momento em leite e peixe por exemplo que são mercados de altíssima demanda de proteína a proteína é o produto mais novo e a proteína não é somente a soja o Brasil consegue ser gigante em soja e milho consegue fazer suínos e aves com muita competência e pode fazer muitas outras proteínas então eu acho que a gente precisa pensar mais estrategicamente essa questão não se trata só de abrir mercado por exemplo para milho ou para soja mas abrir mais mercado para carnes é mais complicado é mais difícil vender proteínas animais do que proteínas vegetais então acho que esse trabalho tem que ser feito de maneira muito mais muito mais pensada e só para fechar aqui acho que uma reflexão importante é que o mundo do Oriente está com problemas geopolíticos importantes a Rússia que é um grande concorrente potencial do Brasil a Ucrânia também estão nesse enrosco dessa guerra aí que ninguém sabe quando é que termina a China está demonstrando questões geopolíticas importantes no seu entorno com a questão de Taiwan de Hong Kong problemas com as Coreias com o Japão mar do sul da China índia portanto são regiões que tem uma questão de geopolítica muito relevante e no momento que essas regiões se mostram mais frágeis os capitais vão para algum lugar e um lugar muito bom para eles irem é para o agronegócio brasileiro então eu acho que nesse momento essa crise toda no fundo é uma grande oportunidade para a gente desde que a gente faça a lição de casa desde que a gente se mostre como um país que está respeitando a lei que vai resolver o problema das ilegalidades eu acho que se a gente fizer tudo isso direitinho é um momento muito importante porque durante muito tempo só se falava na segurança climática e agora a segurança alimentar voltou à tona segurança energética voltou à tona a questão dos fertilizantes está presente quer dizer a gente precisa falar de como vamos alimentar 10 bilhões de pessoas porque eu acho que essa questão hoje está mais presente do que nunca depois de pandemia de guerra etc então é um momento de grande oportunidade que o Brasil pode ser um dos países que mais vai atrair capital para produzir de maneira sustentável e conseguir ajudar o mundo nesse momento difícil que a gente vive Perfeito Ayrton você gostaria de fazer algum comentário não? Eu queria complementar acho que está perfeita a colocação e também na questão do que vem de novo como que a digitalização das propriedades tem contribuído também para esses ganhos todos de produtividade de logística muito importante também então o nosso agricultor é que às vezes a gente pensa no agricultor como aquele cara que tem uma grande propriedade que tem grandes máquinas tem tudo tudo grande tudo mais fácil de fazer mas não é só isso nós temos muita gente pequena que tem dificuldade de acesso a uma internet na propriedade que tem esses outros problemas que estão sendo trabalhados para que ele possa ter esse acesso então tem chegado muita a gente tem procurado desenvolver muito isso para que o pequeno tenha acesso a essas tecnologias e possa também crescer dentro disso outra coisa que é importante tem feito muita diferença nas propriedades é a profissionalização da agricultura realmente realmente a gente tem observado uma mudança daquele do modelo que era um modelo mais caseiro de se administrar uma propriedade onde o produtor tendo acesso a essas tecnologias tendo acesso a informação ele consegue ser muito mais profissional tanto na hora de adquirir de produzir na hora de comercializar a sua produção e tirar a melhor rentabilidade disso então acho que tem muita coisa fora vamos dizer o plantar colher de forma adequada trabalhar isso aí mas também naquilo que é suporte para ele no suporte de informações do modo geral que ele tem bastante para crescer e tem crescido acho que muita gente tem ajudado a fazer isso muitas assessorias cooperativas empresas do modo geral mas esse foco na informação na digitalização das propriedades tanto na parte de equipamentos mas também na hora da decisão na hora da gestão tem feito uma diferença bastante grande a gente observa isso aí principalmente para o pequeno que para o grande já é um caminho natural ele já trabalhar como empresa mas o menor não o menor normalmente era uma administração mais caseira e hoje a gente está vendo uma evolução muito grande nessa profissionalização agora em relação a diversificação da nossa pauta de exportações o que vocês enxergam como oportunidades em termos de produtos e mercados que mercados na Ásia são promissores e que produtos nós podemos eu acho Carla mais o que você acha um grande potencial de diversificação da nossa agricultura são os biocombustíveis acho que o Ricardo caiu você quer pegar um de vocês quer pegar daí e o Ricardo continua posso pegar rapidamente Carla novos mercados às vezes é o mesmo produto em outro mercado o Marcos já falou bem de não criar uma dependência muito grande de um único mercado então acho que isso é uma realidade por exemplo nós éramos 100% do nosso farelo era vendido para a Europa e nós vimos isso um problema e nós acabamos abrindo esse mercado para a Ásia conseguimos colocar boa parte da produção hoje na Ásia você consegue trabalhar melhor isso a gente vê as vantagens disso então às vezes não é só uma diversificação de pauta mas uma diversificação de clientes e eu acho que isso é muito saudável e importante então a verticalização cada vez mais tem permitido a gente acessar outros mercados nós vamos com produção de óleo refinado que antes era só óleo bruto para um determinado mercado hoje fazemos óleo refinado para outros mercados gorduras margarinas enfim eu acho que tudo isso quem sabe o trigo em breve a gente possa ser um exportador também eu acho que nós temos uma possibilidade de diversificação não apenas de produtos naquilo que a gente já é bom e faz mas principalmente de mercado bom quer retomar isso o raciocínio sobre os biocombustíveis bom caiu a ligação aqui acontece mas vamos lá eu não tenho dúvida que o Brasil deve se colocar a mesa como um grande player do fornecimento de biocombustíveis para o mundo os combustíveis fósseis tem os dias contados nós temos aqui uma grande capacidade da produção do biodiesel a utilização desse farelo para fazer a parte nutricional de toda a nossa cadeia de proteína aqui dentro do país o etanol sem dúvida é um grande substituto da gasolina o biodiesel é um grande substituto do diesel então além de todos os pontos já devidamente bem colocados pelos nossos colegas eu entendo também que o Brasil pode se colocar da mesma maneira que há uma potência no fornecimento de milho e soja para o mundo não apenas só fornecer milho e soja mas adicionar valor a esses produtos aqui tão bem produzidos através da exportação de biocombustíveis O que falta para isso Ricardo? Desculpa O que falta para isso? O que falta para o Brasil conseguir se colocar dessa forma em relação a biocombustíveis no mercado internacional? Eu acho que esse susto que o mundo passou agora desse déficit energético eu acho que é um bom trigger para esse início e o segundo é política governamental de incentivar criação de valor adicionado dentro do país em detrimento de por exemplo as pessoas levarem os grãos sem custo algum e ter um custo enorme dentro da cadeia extremamente burocrática a nossa cadeia de produção dentro do Brasil é extremamente insegura é cara por conta do custo de financiamento no Brasil é burocrática e insegura através da quantidade e do peso enorme do Estado por exemplo dentro e em cima dos frigoríficos imagina rodar um frigorífico no Brasil hoje é muito mais complexo é muito mais difícil do que rodar esse mesmo frigorífico dentro dos Estados Unidos dentro do México dentro do Oriente Médio então o Estado tem que estar menos e tem que estar cada vez mais leve das costas do empreendedor brasileiro de modo que a gente consiga com mais flexibilidade com mais velocidade e principalmente com mais competitividade porque todo esse peso do Estado nas costas das pessoas aqui no país faz com que as empresas brasileiras percam competitividade e aí o que a gente faz por conta de toda essa burocracia a gente acaba exportando emprego a gente acaba exportando valor adicionado lá fora e não capturando isso aqui para dentro da gente então ter menos o Estado nas costas das pessoas é um grande desafio para que a gente consiga exportar produtos com mais valores adicionados e não ser apenas e tão simples um exportador de commodities básicas para o mundo Ayrton não sei se você está conosco eu queria te ouvir um pouco em relação a essa questão do peso do Estado você também sente isso? Olha é uma nossa preocupação na exportação de grãos a gente tem o benefício da lei Candir isso é um fato uma preocupação que nós temos foi dito a respeito do peso sobre uma instalação nós temos algumas eu entendo até alguns exageros nas normas que regem as normas diria trabalhista ou de segurança que as exigências que se faz em instalações que hoje são maiores no Brasil do que na Europa você pegar uma instalação portuária na Europa uma instalação portuária que nós temos igual no porto de Paranaguá as exigências que se faz de equipamentos nós gastamos hoje seguramente 15% a mais na implantação por causa dessas normas entendo um pouco exageradas é claro que segurança é fundamental a gente trabalha muito com isso mas existe um certo rigor então as normas as NRs tem que ser revistas eu acho que já foi feita alguma revisão para tentar colocar isso dentro de uma de uma certa coerência não tão não tão exageradas assim na questão tributária por enquanto não tanto mas a gente tem uma certa preocupação com os discursos que estão vindo nas campanhas de tributação da exportação isso é uma grande preocupação que o setor tem tira muita competitividade já vista a situação da Argentina com as retensiones o que sofre o produtor argentino com tributações a gente não quer que isso venha parar na nossa casa é realmente um problema bastante sério eu acho que sempre há o que melhorar nessa questão tributária sempre há no peso do estado eu acho que realmente o estado tem que fazer puramente a regulação não ter essa intervenção operacional direta quanto menos não participamos do segmento de carnes então talvez nesse aspecto eu não possa opinar mas na parte de grãos enquanto alguns estados criam regras que são diferentes por exemplo o Mato Grosso Sul e o Mato Grosso tem regras diferentes com relação a ICMS do que o Paraná por exemplo eles não seguem literalmente a lei Candir criam cotas então com isso a gente é penalizado na exportação acabamos pagando ICMS dentro do estado então tem sempre o peso de estado como um fator negativo a gente entende que o fator de estado é regulação e nunca atuação direta criando entraves para qualquer movimento que seja mercado interno ou mercado externo seja as transações entre estados ou a transação para exportação agora teve um ponto que eu acho que cada um de vocês acabou tocando de alguma maneira que é o custo Brasil queria ouvir um pouco o que vocês acham que evoluiu no Brasil ou retrocedeu nesses últimos anos em relação ao custo Brasil e o que precisa ser feito para que o custo no que se refere ao agro possa diminuir e que então portanto nós consigamos nos tornar mais competitivos internacionalmente uma coisa que evoluiu bastante e foi que abriu espaço para por exemplo a segunda safra de milho nem vou chamar de safrinha imagina que um monstro de uma safra como por exemplo esse ano aqui no Brasil com mais de 95 milhões de toneladas tinha chamado de safrinha um demérito ao volume imenso e a produção imensa que o agricultor brasileiro consegue mas os portos então enquanto antes todo mundo precisava pegar aquelas filas lá de dias de caminhão para mandar produto para Paranaguá hoje o arco norte Miritituba Barca Arena Itaqui é tão importante quanto o arco sul do Brasil agora o ponto para a gente adicionar valor aqui no Brasil novamente é tirar o peso do estado de quem produz aqui dentro não é possível por exemplo e aí eu vou entrar na questão dos frigoríficos aqui um pouquinho mas o Brasil hoje joga 4% da sua carne fora por problema de condenas e o mundo joga menos de 0,1% por uma regra por exemplo que não pode clorar o chiller ali onde passa o frango ele passa por um tambor de água para ser resfriado estou entrando aí num pequeno detalhe mas é um exemplo do que a burocracia brasileira acaba levando de problema para o país de um modo geral como um grande competidor e um país que se coloca à altura do mundo como competidor numa produção de alimentos que gera emprego gera renda gera impostos gera investimento gera desenvolvimento traz a infraestrutura toda traz famílias traz pequenos produtores rurais que são seus integrados então tirar o peso do estado através de menos burocracia menos normativas se fizesse se chegasse alguém hoje em Brasília e dissesse o seguinte olha nós vamos reduzir metade das normativas existentes aqui seja quais as normativas for que tiver lá pode ter certeza que 95 96% dessas normativas são problemas para as empresas e ninguém está aqui pregando por exemplo reduzir níveis de segurança aumentar a informalidade não é essa não é esse o ponto são normativas que impedem o bom andamento de um negócio a velocidade que esse negócio se desenvolve por exemplo licenças ambientais para a instalação de uma nova de fabril por que uma licença ambiental tem que demorar dois anos ou três anos por que isso não pode ser feito em duas semanas então um exemplo eu vou dar um exemplo do país que eu estou aqui dos Estados Unidos tu tem três tipos de licenças que tu pode pedir para o órgão ambiental uma licença é com extrema urgência ou seja o órgão vai te fazer todas aquelas análises num período de até 15 dias e tu paga legalmente de uma maneira transparente um valor mais caro por essa celeridade depois tem uma licença rápida aí tu vai essa licença vai demorar 90 dias né então ok pô tu pagou uma taxa essa licença vai ser dada para vocês em 90 dias e depois tem a licença normal que vai demorar seis meses agora por que que a gente tem no nosso país que uma licença ambiental em algo extremamente que seja beneficiário para a população local para a população estadual para a população nacional e que vai gerar emprego e renda tem que demorar dois três quatro cinco anos e volta com três solicitações aí a empresa vai lá e preenche essas três solicitações aí depois volta com mais quatro aí tu apreste as quatro depois volta com mais dez ou seja fica uma ida e uma volta uma ida e uma volta sem fim então eu acho que são situações as quais o Brasil precisa repensar a sua burocracia de modo a se tornar um país mais competitivo mais eficiente e que toda essa competitividade e eficiência se transforme em bons empregos e mais renda para a sua população vamos nos encaminhar aqui para o encerramento infelizmente porque foi um debate riquíssimo a gente tem aí 30 segundos para cada um para considerações finais é possível gente 30 segundos cada um rapidamente claro quero agradecer a possibilidade de participar desse debate é importante que o setor se pronuncie e expressões do setor que tem autoridade para falar sobre os assuntos realmente possam ter esse espaço agradecemos por ter esse espaço que é uma possibilidade da gente esclarecer para a população e também ao mesmo tempo compartilhar essas informações que a gente tem com pessoas desse gabarito então agradecer essa possibilidade dessa participação e nos colocar à disposição para eventuais novas participações muito obrigado está convidado Ricardo bom ótima semana a todos os ouvintes telespectadores nós do agro do agronegócio brasileiro a gente tem muita satisfação em trazer o alimento no dia a dia para a mesa de cada um de nós mostrar a importância do nosso segmento a capacidade de velocidade que a gente tem em se adequar em se adaptar mas em especial que cada um do outro lado da tela tenha a certeza de que cada vez mais o agro brasileiro vai estar de encontro a sua necessidade a necessidade de você consumidor de trazer produtos cada vez mais saudáveis mais sustentáveis e com uma geração de renda dentro do Brasil gostaria então de agradecer a todos os participantes e aos que nos acompanharam ficamos por aqui então e aos que nos acompanharam e aos que nos acompanharam um e ao nos acompanharam a ajuda Obrigado.